Olá, o que mais lhe agrada numa pescaria? Seria pesquisar a próxima pescaria? Talvez as compras nas lojas de pesca? Separar todo o equipamento? A chegada do destino de pesca? Trocar ideias com o condutor de pesca? Sentir a presença do peixe na ponta da vara? Ou é quando o bichão salta e joga água na gente? Começa agora mais um Roteiros de Cá no Pantanal de Santo Antônio de Leveger, Mato Grosso, aqui na pousada Barra do Oricá. O programa inicia aqui no Ponto do Pintado. Já o Dourado, tentaremos rio acima, mais próximo da pousada, numa estrutura que além de servir tira gosto, você tem iscas frescas na hora ali. É só pedir do outro lado do rio, ele vem a isca fresquinha e você arremessa na pedreira. A pousada Barra do Oricá, ela, nós estamos a 60 minutos do aeroporto de Cuiabá, né? Você, seguindo o sentido Barão do Melgaço, você vai passar por uma cidade chamada Santo Antônio de Leveger, e nós estamos a 22 quilômetros após essa cidade. Quando o dia começa a ficar muito quente, aqui em frente ao ponto de Dourado, existe essa pedreira, a primeira pedreira após a pousada rio abaixo. O Waldir tem essa estrutura para atender quem precisa de isca e para atender as pessoas que querem degustar de um bom aperitivo, como esse que nós estamos comendo aqui, ó, isquinha de pintado. Não é só a isca que é delívia, o peixinho também, o peixinho da hora lá. É, isso é sensacional. Levantou o braço lá, tem um código lá, levantou o dedo, já sabe o que que é. E o peixe, tá bom? É excelente. Gasta na toa? Muito bom. Delícia mesmo. O amigo que é o proprietário vai convidar, vai fazer um convite especial para você curtir todos esses aparatos, essas maravilhas, esse conforto aqui no Pantanal de Santo Antônio do Levejé, como você. Pois é, o nosso coração está aberto para recebê-los aí. A gente também é apaixonado por pesca. E a gente procura tomar todo o cuidado, aquele zelo mesmo com o pescador, para trazer para ele o conforto, para ele vir aqui realmente e realizar o sonho dele e nos dar a alegria da presença e prestigiar a gente aqui, né? Em Pantanal, aqui no Cuiabá. Então, sejam bem-vindos, ó. Bem, pessoal. Venham que a gente vai estar aqui esperando vocês. Entra aí, ó. Tem um QR Code aí. Você vai ter um contato direto com a Mildo. Ele vai proporcionar para você momentos como esse. Mildo. Mildo. Amém. A gente conta hoje com 16 apartamentos, né? Bem cuidado, bem preparado para o pescador ter um bom descanso, um chuveiro bacana. Temos a piscina também para as crianças, para as esposas, né? As mulheres que vêm também, o pessoal dá uma relaxada, toma uma cervejinha, uma batidinha. E põe a pescaria durante o dia e à noite fazer um social assim com os amigos, né? Com o pessoal da pousada e os clientes que são de todo o Brasil, hein? Já estamos aqui na pedreira da usina Itaici, aqui na Farra Doricá, São Antônio de Everger. Vamos aqui agora começar uma pescaria, buscando aí o dourado e o pintado aí. E a traga que a gente vai arrumar aqui, para a gente fazer essa pescaria nossa. O chumbo, número 3. Anzol, 6 barra 0. O castor aqui. Linha, 0,45. A vara, 35 libras. Coloca bem aqui no beijo dele aqui. Ele vai permanecer vivo, para chamar a atenção do peixe. Vai lá, amigo. E aí, turma, o que vocês acham? Pega ou não pega? Dourado daqui é tatinhoso. A água está um pouco fria. Amilton, como é que está aí? Está beliscando aí? Está pegando, a gente está. Apanhando um pouquinho, né? O peixe está ganhando, por enquanto. Ótimo. Isso é só o momento, é o primeiro tempo ainda. Vou de novo. Vamos ver se vai saltar. Olha o dourado aí. Vamos ver se vai jogar água no peão aí, ó. Joga água nele. Olha o rei do rio aqui, ó. Quando ele deu uma alegria para nós, uma emoção boa, vamos dar. Eu vou ver ele para dar para outras pessoas também. Vai para a vida. Olha. Cadê o peixe? Pois é, paramos aqui para soltar o peixe, fazer uma soltura decente, legal com o peixe. Ele deu uma mexidinha e escapou, mas vamos pegar outro para soltar para vocês. O que tem aí, Ami? Rapaz, acho que é um dourado. Vou ver ele por lá, falou. É um dourado aí, ó. Olha ele. Aí, ó. Mais um dourado para nós. Nossa diversão, olha. Legal. O rio aí, ó. Maravilha. Olha o douradão aqui. Bonito, soltar o bichão. Parabéns, Ami. Vamos dar uma borradeira aqui. Fale que é uma coisa mais linda. Já escapou um, já perdemos outros. Agora é esse aí. Isso aqui vai para a vida, né? Vai para a vida. Vamos soltar ele para a vida. Mostra ele para a galera aqui. Aí, ó. Olha, coisa linda aí, ó. Coisa linda. Aí, vamos soltar ele para a vida, né? Aí, olha. Coisa linda aí, olha. Ô, vai lá. Mas como é que é aqui a manha do dourado? Parece que a hora que ele pega, não pode puxar, né? Tem que deixar ele... Vem recolhendo porque a isca é grande. E ele vem comendo a isca, né? Ó, se forçar, ele solta. Agora é a manha, ó. O peixe pega, mas não pode errar. Tem que esperar ele comer. Se forçar, ele... Soltou, já. Ficou de novo. Olha, ó. Soltou de novo. Já pegou. Vamos soltar agora que você foda aqui. Agora é pular. Soltou. Quando está saindo muitas piranhas dessa aqui, a bonita goesta, a gente oferece aqui para os clientes o sashimi pantaneiro. Porque é o que vai ser feito agora aqui para nós. E o segredo dele aqui é cortar bem fininho. Já coloquei o limão aqui. Deixa ele dar uma curtida. E preparar a cebola. Agora vamos rolar o gengibre que já está preparado já aqui. Só uma mexidinha aí para misturar bem. Então uma pedrinha, duas pedras de gelo aqui para manter ele sempre gelado, melhor ainda. Seguro. Agora vou colocar o shoyu. Está pronto o nosso sashimi aqui da piranha pantaneira. Bom pessoal, o sonho está acabando. Acordamos cedo. Fomos atrás do pintado. Tivemos uma dificuldade grande com a água. Estava um pouco fria, né? Até os pescadores lá não conseguiram pegar nem o pintado. À tarde, dourado. Show de dourado. Maravilha. Sensacional. E agora para finalizar esse destino fantástico, que é sonho de muitos e de repente pode ser o seu. Finalizamos com um sashimi pantaneiro aqui, feito pelas mãos do experiente Tengo. Tengão, hein? Parcerato aí, né? É um sashimi que a gente faz aqui da piranha. É muito bom. O sashimi pantaneiro. Olha aqui. Eu vou ser o primeiro. Saúde! Olha ele. Deixa eu dar uma saboreada. Também aqui, ó. Os anis aqui, ó. Olha que delícia. Olha, ó. Foi de bola. Foi de bola. Muito bom. Muito bom. Vamos premiar o Tengão agora aí com o trabalho que ele fez. E como é bom a gente poder trocar experiências, porque até onde a gente vai, tem informações diferentes. Cada um pesca de um jeito. É um mundo, né, Amirto? É uma cultura que cada lugar, cada um tem o seu jeito. Isso faz da pescaria momentos únicos. Então a gente aprende muito. Quando tem a oportunidade, a gente ensina um pouquinho, não é isso mesmo? E o bom disso tudo é isso aqui, essa confraternização, amizade. O peixe é detalhe. Você sabe disso. Hoje em dia, a pescaria é turismo de pesca. O peixe tem que ser solto. Piranha está pegando muito. É muito saborosa, né? Como a traíra. Grande abraço a vocês. A todos. Que bacana, pessoal, poder levar até vocês momentos de alegria após as solturas e até mesmo quando os peixes escapavam. Momento esses de conhecimento e aprendizado, que sempre são compartilhados em uma pescaria. A escolha de um bom destino é tão importante quanto saber escolher um bom companheiro. Obrigado, Amirto, pelo convite e por todos os momentos que juntos vivenciamos. Uma boa pescaria é feita de momentos memoráveis. Amirto, pelo convite e por todos os momentos que juntos vivenciamos.